Olá pessoal, vamos finalizar com a música, todo mundo? Peraí, não vamos embora não, vamos cantar aqui com a gente Essa música tem uma mensagem muito, muito linda Nós do grupo Fisioquântico Esperamos vocês ano que vem And I know that it is love And this place could be much harder than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry And this place you feel there's no burden or sorrow O que é isso? O que é isso? O que a gente aprendeu aqui, lá pra fora e ajudar as pessoas? O que é isso? 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 O que é isso?